Música Linda, você precisa saber Que eu não paro de pensar em você O tempo todo, quando durmo Quando acordo, tenho você comigo E eu não consigo deixar de imaginar Estamos juntos O tempo é curto A vida é mais ainda Há promessas de sol Mas se chover, mesmo assim Eu vou te ver Molhado e vou Molhar você Gatinha Linda, você precisa saber Quando durmo, quando corno O tempo todo Linda, você precisa saber Que eu não paro de pensar em você O tempo todo Quando durmo Quando acordo Tenho você Comigo E eu não consigo Deixar De imaginar Estarmos juntos O tempo é curto A vida é mais ainda Há promessas de sol Mas se chover Mas se chover Mesmo assim Mesmo assim Eu vou te ver Molhar e vou Molhar você Gatinha Eu te amo Gatinha O tempo é curto O tempo é curto E a vida é mais ainda Há promessas de sol Mas se chover Mesmo assim Eu vou te ver Molhado e vou Molhar você Gatinha, linda, você precisa saber Gatinha, eu te amo Gatinha, eu te amo Gatinha, eu te amo